Eu vou escrever-te outra vez E adeus, porque foi Deus que te fez Meu amor, tu não me vês Só vês a carta que lês Não vais, portanto, inventar Que estou escrevendo a chorar Se estou bem ou se estou mal Isso agora é quase igual Nesta carta que aqui vês Veio apenas o que lês E eu já não posso ceder Um dia tinha de ser Um dia tinha de vir Em que fosse eu a cumprir Em que fosse eu a dizer Meu amor, não pode ser Meu amor, tu não me vês Só vês a carta que lês Não vais, portanto, inventar Que estou escrevendo a chorar Se estou bem ou se estou mal Isso agora é quase igual Nesta carta que aqui vês Veio apenas o que lês A carta chega ao fim E bem ao amor, liga Leva tudo o que há em mim Leva toda a minha vida O que é o que lê E o que lê E o que lê É bem ou se eu a Eu já não posso ceder